Cada vez mais a pressão tem aumentado, eles têm ganhado força para evitar com que a Chaim, AliExpress, Shopee, Wish, todos esses sites consigam vender aqui no Brasil. Eu vou falar sobre isso. Vamos lá? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Lincoln Fracar e eu sempre trago notícias de importação empresarial para você se preparar, preparar o seu negócio para vender mais e como trazer essas mercadorias, é claro, e ter mais margem, mais lucro. Se você tem acompanhado algumas notícias, você viu que existe uma pressão muito grande da informalidade que o AliExpress, o Wish, Shopee, Chaim e esses outros sites internacionais trazem. Na verdade, todas essas empresas se profissionalizaram tanto que elas montaram um armazém direto no Brasil, no formato que se chama cross-border, que por mais que o produto seja importado, ele já está localizado no Brasil, não todos, mas alguns, e a entrega fica às vezes em uma semana. Não sei se você lembra antes, quando você comprava uns produtos desses sites internacionais, demorava 40, 50 dias. E agora, não sei se você já tentou comprar de novo, alguns demoram 10 dias. Não é que o frete está mais rápido, ou o processo está mais rápido. Esse produto está aqui. Mas o que as outras empresas têm alegado? Têm alegado que isso não é uma forma competitiva. Porque, pensa só, as grandes empresas ou quem trabalha para importação formal tem que trazer um lote maior de mercadoria, pagar todos os impostos para depois vender o produto, certo? Agora, quem faz esse tipo de trabalho direto, comprando produtos um a um, como pessoa física, nessas plataformas que eu mencionei, entre outras, a maioria delas não paga imposto. Produtos abaixo de 50 dólares são isentos de taxa. Só para vocês terem uma ideia, só 2% das encomendas que chegam no Brasil para pessoa física são taxadas. Então, se você foi taxado, você está entre esses 2%. Fora que, tem o problema que o brasileiro é espertão, ele compra um produto de 200 dólares, ele fala lá para o vendedor colocar 50 para evitar pagar imposto. Em alguns casos funcionam, em alguns casos não. Alguns produtos já tabelaram uma taxa mínima, não importa de quanto você paga, mas fica uma guerra entre a formalidade e a informalidade. E assim, o que eu tenho a falar sobre isso? Alguns desses grupos estão investindo mais no Brasil. Eles investem em infraestrutura, contratam empregos, tem até a Shahin ou Shen, não sei como você fala, né? Mas o correto mesmo seria a Shein, porque é uma abreviação da loja Shein Inside. Então, a Shein, Shahin, Shahin, eles estão com um planejamento para iniciar uma linha de produção no Brasil. Então, isso é bom para todos, é bom para o país. Vamos falar assim, eles vão gerar mais empregos, vão investir aqui. Se você olhar do ponto de vista exclusivamente de comprar um produto e revender, no aspecto econômico para o Brasil, é ruim, porque você, como pessoa física, está comprando um produto, não está agregando nada para ninguém aqui no Brasil, apenas porque é mais barato. Do ponto de vista contrário, como consumidor, é claro que a gente sempre vai buscar a melhor vantagem, sempre que a gente vai buscar o melhor produto. Seria interessante se o mercado brasileiro se adaptasse, ficasse de uma maneira mais competitiva, para que os preços abaixassem. E essa pressão que eu comentei, veio de alguns grupos de empresários, isso inclui o próprio Luciano Hang, da Havan, o Alexandre, que é o CEO da Multilaser, e vários outros famosos, além de associações como a Brink, associações de eletrônico, associações de produto têxtil, todas essas estão sendo prejudicadas, porque alguém que compraria em uma lojinha, compraria no Mercado Livre, está deixando de comprar isso, para comprar direto da China, sem pagar imposto. Então, sendo bem sincero, eu acho que a formalidade, ela vai trazer muito mais opção para todo mundo. No começo vai ser ruim, mas eu acho que, no fundo, seria bom. Para todos os pequenos e novos empresários, os novos importadores, que estão tentando trazer, estão tentando crescer, é difícil competir com quem faz uma maneira de pessoa física, importação informal, tudo errado. Não dá para competir. Você, se está do lado hoje da pessoa física, eu não estou te julgando, porque eu também comecei assim, eu também comecei enviando um produto e dois, de uma maneira informal, como a maioria dos outros. Só que quando você começa a crescer, começa a investir no seu negócio, você acaba competindo com outros que você não vai ter preço para fechar. Uma pessoa não pagou nada de imposto e você pagou um monte. E aí fica muito difícil você competir. É claro que essa pessoa física sempre vai ter um estoque muito pequeno, um, dois, cinco peças, e você que importou formalmente sempre vai ter um estoque maior, mas tem esse problema. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Eu acredito que é muito claro. Se você é um comerciante, eu tenho certeza que você é a favor do consumidor dessa nova lei para fazer com que não exista mais esse tipo de operação cross-border ou que todos os produtos sejam taxados, que mude drasticamente essa importação pessoa física. Agora, se você não é, você é um consumidor, eu acredito que você é totalmente contra isso, porque você está feliz em comprar os seus produtos com um preço muito barato e revender. Mas deixa aqui nos comentários. O que você acha disso? Até o próximo vídeo.